Paga uma cinta aqui pra roça, vai pra não dar hernia Estamos aqui hoje na fazenda do Bérgio Grande Realizando um mutirão, uma relíquia Vocês lembram há 10 anos atrás aí Que batia arroz na banca Tá aí ó, o pessoal aqui O Tidito Pacif, o Nilson, o Bastião Patrícia A roça aqui ó, é do Bastião Patrícia Tá aqui, o pessoal tá cortando Ali tem uma turma cortando arroz Aqui tem uma turma carregando E outra turma aqui está batendo arroz aqui na banca Coisas que a nossa juventude hoje Não sabe o que é bater arroz na banca Estão vendo aqui ó, a banca Quatro batedores de arroz aqui E o Clemente, olha o Clemente O Dito Pacif, o Bastião O Zé Taboca tá aqui ó Pode ver Clemente Tô aí filmando o Clemente, batendo arroz topado Você viu, isso aqui quando os batedores é profissional Bate topado, o feixe Ali tá o Estrogídio Hoje aqui um mutirão de umas 30 pessoas Tá aqui as esposas A esposa do Zé Taboca Pessoal, tá ali o Solon escorado do carro O pessoal que fez o almoço ali na frente Tamo aqui ó Tamo aqui, uma turma grande aqui no Berge Grande Participando desse mutirão De bater arroz na banca É isso aí minha gente